Eu preciso saber quem é a mulher, essa foi a única pergunta que eu te fiz, você não respondeu. Você tá doida, velho, nem conheço a minha, velho. Não, você tá doida. Você vai continuar mentindo? Isso é coisa da sua cabeça, velho. Vai e fala daqui, eu não quero saber. Todos. Alô, tá meio tarde mas pode falar O que preciso, o que posso ajudar O que aconteceu pra tá me ligando tarde assim Fala pra mim Posso eu deduzir o que cê tá passando Terminou com ele e tá precisando De uma palavra que conforte esse coração despedaçado Arrumou problema pra cabeça E antes que eu esqueça lembra eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer seu ex comigo eu deixo Tá chorando eu louco de desejo A cama fria e a falta de um beijo Você tá assim porque quer Você tá assim porque quer Me diz o que que tem A gente ser amigo e se pegar também O que que tem A gente ser amigo e se pegar também O que que tem Que tal eu ser a solução pros seus problemas? Não precisa ser nada sério Eu aceito ser o seu esquema Te leva a lugares que ele não levou Revela sensações que ele não revelou Sem falsidade Tô te querendo agora e simpa até mais tarde E não é de hoje que cê sabe E não é de hoje que cê sabe Vou agora porque sabe que rola E não desfaça tá na maldade que eu sei Então desliga agora Daqui a meia hora Eu tô passando aí pra quem você sabe bem Arrumou problema pra cabeça E antes que eu esqueça lembra eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer Quer esquecer seu ex comigo eu deixo Tá chorando eu louco de desejo A cama fria e a falta de um beijo Você tá assim porque quer Você tá assim porque quer Me diz o que que tem A gente ser amigo e se pegar também O que que tem A gente ser amigo e se pegar também O que que tem Alô 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 Alô